O que acontece é o canal Maurício Gonçalves, eu estou aqui com esse cavalete de pintura que pertence ao meu grande amigo Edson Vert, o Edson Vert é artista plástico, um grande artista plástico, diga-se de passagem, e o que acontece com o cavalete do meu amigo Edson Vert, ele rachou aqui, esse suporte, chegou a separar a madeira e rachou o suporte de baixo, não vou ter como mostrar para vocês, mas também aconteceu a mesma coisa nesse inferior, e o Edson me trouxe e perguntou se eu poderia reparar isso para ele. E aí 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 Aqui os parafusos da pata inferior dele, estão bem ruins, seria dessa parte aqui, estavam bem ruins. Agora essa parte aqui, ela é colada, aqui eu não vou tirar as dobradiças, só colocar os pinos no lugar. Saio, um ganchinho. O pino aqui que faz a articulação, ele está bastante enferrujado. Eu vou tentar tirar só o pino para não ter que descolar outra peça e depois nós vamos ver como nós vamos resolver aqui essa parte quebrada. Aqui está bem feio o negócio. Vamos ver se sai qualicatinho pequeno, senão a gente pega um grande. Eu acredito que a melhor solução aqui seja nem mexer mais nisso. Colar. Colar, aplicar uma cola, uma tight bond e prensar isso daqui. Mas eu gostaria muito de lixar aqui. A64 milha. A64 milha. E aniversita para o pessoal da pino. A64 milha. A64 milha. A64 milha. Tem dois pregos aqui Então também eu não vou tirar essa madeira não Eu vou colar com ela aqui no lugar mesmo Eu vou tentar lixar da melhor forma lá dentro Para colar isso sem desmontar Ela abre um pouquinho Deixa eu achar alguma coisa para Abrir um espaço aqui Pronto Pronto Agora eu posso lixar lá dentro Para efetuar a colagem Abrir um espaço aqui 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 fazer uma chapinha de metal para dar apoio para calçar a lixa. Parece que tá bem inchadinho. Agora vamos limpar. Eu preciso dar um jeito disso aqui ficar na posição correta para colagem. Aqui é assim. Então já vou pegar dois grampos para gente colar e apertar bastante. Deixa eu abrir aqui o espaço de novo para pôr a cola. Isso. Então já vou pegar dois grampos para a cola. E aí Olha. É o que eu vou pegar. Então já vou pegar uma lixa. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para baixo, não atravessou a madeira. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou raspar esse pedacinho, vou dar uma raspada aqui. Vou colocar uma cola de ciano acrilato, dar uma prensada e depois vou colocar massa de madeira aqui. Porque realmente ele não abriu. Ele não chegou a abrir totalmente. Tem só um pontinho aqui. Deixa eu pôr o dedo aqui para vocês verem. Não sei se vai dar foco. Vamos tentar pegar o faqui. Tem só um pontinho aqui abrindo. Então eu vou jogar o ciano acrilato, vou dar uma raspada nisso. E vou prensar também. E colocar uma massa de madeira. Eu ganhei do meu grande amigo Edson Cunha do canal Mareds esse raspador aqui. Ele é muito afiado. Muito bacana. Eu vou usar ele aqui para raspar um pouquinho essa fresta. Para a gente poder proceder aí a colagem, prensar e deixar tudo de acordo. Então vamos tirar aqui um pouco do material. Para a gente poder colar isso. Também cabe uma... Aqui tinha um pouquinho de tinta. Já estou aproveitando para remover. Depois nós vamos dar um acabamento nisso tudo aqui. Aqui já deu o tempo de secagem da cola. Mas eu vou deixar os grampos aqui embaixo ainda mais um pouco. Eu gosto de deixar bastante tempo prensando. Eles recomendam pelo menos 45 minutos de prensar. Já está aí umas duas horas. Eu gosto de deixar seis horas. Que é o tempo de secagem da Tite Bond 2. Aqui eu estou aproveitando para tirar uma tinta que tinha. Depois a gente passa uma lixa mais fina. Para dar acabamento. E vamos também dar um acabamento de novo nesse cavalete todo. Aqui já dá para prensar. É só um pedacinho. Aqui só está faltando um material. Não sei onde que está aqui para mostrar para vocês. Mas é cianoacrilato isso aqui. Super cola. Não sei lá. 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 Infelizmente esse grampo aqui é grande demais Mas como se o anacrilato seca rápido Agora vamos esperar alguns minutos aí Eu tinha aqui Um pó de madeira Mais escura Mais parecida com essa madeira Então eu passei sobre a cola de cianacrilato Apertei bem para ela entrar lá para dentro Pus mais cola, mais madeira Apertei bem, agora estou esperando secar Para a gente ver o resultado Continua apertando com o grampo Embaixo também Isso aqui é um trabalho um pouco de paciência Enquanto isso Os parafusos enferrujados Eu vou colocar Aqui nesse frasquinho que ele tem vinagre Vou jogar tudo no vinagre O alumínio não precisa O que estiver enferrujado Vai lá para o vinagre Agora eu vou pegar uma facinha E vou raspar toda essa cola Isso não é cola, é tinta Vou raspar toda essa tinta Que está aqui E já já eu volto para vocês verem o resultado Raspar com a facinha estava meio complicado Então vou usar um formão Cuidado aqui É não apertar muito o formão E cuidado com o ângulo Para não arrancar madeira A gente quer tirar só a tinta Acaba até saindo um pouquinho de madeira Mas depois vou lixar isso tudo A gente quer tirar só a tinta Que está seu Essa parte aqui já está lixada E eu vou aplicar agora uma demão de stem Depois eu vou dar mais duas demãos Stem em color, vai proteger a madeira Vai evitar aquela empine Música Eu estava lixando aqui a base, o pé do cavalete E reparei que ele tem diversos furinhos Tem diversos furinhos Aqui tem outro Aqui tem mais um Mais um aqui E isso pode ser Broca Furinho de broca Tem mais aqui alguns Outros ali Tem dois aí na salinha Essa outra madeira também tem Ela está com Alguns furinhos Que podem ser De broca Então eu vou pedir para o meu amigo Edson Vert Comprar Um veneno para a gente passar aí Nessa madeira Eu tenho aqui, está acabando a minha embalagem Não tem quase nada Então vai ser necessário Comprar o veneno Para a gente aplicar aqui O ideal é aplicar em tudo Para já proteger a madeira toda Toda madeira Devidamente lixada Agora antes de colar essa pecinha aqui Eu vou ter que resolver o eixo dela Que está com ferrugem Então eu havia deixado de molho No vinagre Então vamos tirar aqui As peças do vinagre Para Proceder a limpeza das mesmas A lubrificação Peças lavadas O eixo Que é na Na parte que vai aqui Ele está bem ruim Está bem gasto Está bem torto Ele está torto E está gasto Esses dois parafusos Também estão bem ruins Mas eu não vou ter para substituir Então nós vamos passar tudo Na escova de aço Esse eixo aqui Eu vou ver se eu tenho alguma coisa Para substituir ele Para substituir ele Eu vou ter para substituir ele Eu vou ter que esperar O que eu tenho que passar Eu vou ter que esperar Após procurar bastante Eu achei esse parafuso Ele é de carburador De algum carro que eu tive E É só cortar Na medida certa Aqui eu limei Passei uma lima para não ficar muito áspero Só que eu deixei ele quase Lisinho Ficou bem legal Vou cortar no tamanho certo E aí vou poder proceder A colagem ali Eu reparei que aqui dentro Da madeira ainda tem ferrugem Eu vou dar um jeito de limpar isso Porque senão eu vou pôr Um eixo novo ali E vai enferrujar de novo Então vou ter que limpar Essa ferrugem Acho que com Uma estopa Com container Nem um palitinho de Churrasco Vou proceder a limpeza Disso aqui Senão vai enferrujar tudo de novo Aqui depois eu vou lubrificar Passar uma cera de carnaúba Nesse eixo Para ver se protege ele Lichinho cortado Usei uma serrinha Para cortar Agora vou passar uma lima Aqui para tirar A rebarba Passar uma lima E aqui eu vou dar mais uma lixada Para isso aqui ficar o mais liso possível Para a gente colar Já está bem lisinho Mas eu vou tirar mais um pouquinho Na lixa E aí nós vamos proceder A colagem Que peça aqui é assim Isso Porque ela vai fazer isso Exatamente Vamos medir Para ver se O lichinho está certinho Tudo Tudo de acordo Então agora eu posso colar essa peça A cola eu vou passar com a mão mesmo Vamos Usar o dedo para Isso vai assim Então a cola vai aqui Pronto Já vou pôr no lugar Aí apertar o parafuso E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto